Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Jefferson. Primeiramente, eu peço desculpas por ter atrasado os vídeos da Torre dos Desafios do Desenhista, que deveriam ser diários, mas por problemas no programa de captura de tela, que é o mesmo que uso para editar os vídeos, tudo que eu tinha adiantado até aqui sobre a TDD, eu perdi, e tive que fazer tudo de novo, infelizmente. Eu já tinha 5 vídeos gravados, faltando apenas a edição, mas por conta desse contratempo, os arquivos de vídeo não me servem mais, nem mesmo os desenhos prontos, visto que o propósito é justamente documentar o processo. Então, tive que desfazer inclusive das ilustrações que já estavam prontas, e fazer outras para poder gravar e mostrar para vocês. Pois bem, essa é a terceira etapa da Torre dos Desafios do Desenhista nível iniciante. No desafio passado, eu tive que desenhar 3 pares de pés em posições diferentes. Para quem não viu, o link vai estar aí na descrição desse vídeo. E nesse vídeo, como vocês podem ver, eu vou desenhar um par de tênis. Mesmo sendo o terceiro desafio da Torre, esse foi um desafio que julguei relativamente simples, indo contra o aumento gradativo de dificuldade que até então a gente foi observando nas duas etapas anteriores. De qualquer forma, eu achei interessante sim, pois nos obriga a ver detalhes que normalmente não observamos quando vamos desenhar. A exemplo, a costura do tênis. Pelo menos eu, quando vou desenhar algum tipo de calçado, raramente eu me sujeito a desenhar esse tipo de detalhe, pois eu acho que polui o meu desenho. Mas quando se trata de um desenho, de um par de tênis isolado, realmente, esse é um detalhe que enriquece o trabalho. Quando bem representado, claro. Pois revela o cuidado e o capricho que temos quando desenhamos. Eu mesmo vou me atentar mais a esses detalhes nos meus desenhos futuros, pois sempre tenho que melhorar e acho que esse é um ponto que pode ser um deles nos meus trabalhos. Eu evito colocar detalhes desnecessários por conta do excesso, mas às vezes a gente acaba pecando pela falta também. Então é preciso saber harmonizar, saber o que condiz com o seu traço e com o seu estilo, o que pode ser abstraído, o que deve ser mantido. Mas, enfim. É isso, pessoal. Esse vídeo foi um pouco mais curto, pois o desafio, como eu disse, foi mais simples. Então clique em gostei, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal para acompanhar a torre dos desafios do desenhista e não perder outros vídeos que também virão. Muito obrigado por terem assistido. Um forte abraço e até mais! Até mais! Até mais! E aí E aí Tchau.